Estamos de volta com o programa da comunidade, não se esqueça de participar conosco. Liga pra gente, 3307-3951 e 3307-3952. Enquanto for ser livre, eu vou te dando aquele recado especial. Você que é mãe, você não querendo servir o que tem de mais gostoso pra sua família, né? Olha a novidade que acabou de chegar geladinha pra você. Coca-Cola Pet Retornável. É a mesma Coca-Cola que você sempre comprou, mas com uma embalagem de plástico bem mais resistente. Que você leva de volta pro mercado e troca por uma, cheinha, pagando bem menos. Ou seja, você compra uma vez e depois só paga pelo líquido. Bom, né? Assim você economiza no din-din e esbanja no sabor. Coca-Cola Pet Retornável. É só felicidade e economia. Amaral, é contigo. Muito obrigado, Márcia Lasmar. Nesse momento, nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Agora o consul, o embaixador da Bélgica no Brasil, o Josef Smets, que está aqui em uma visita na TV em Tempo, visitando todos os departamentos da nossa TV e também participa com a gente ao vivo aqui no programa da comunidade. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, senhor. Bom dia. Um grande prazer de visitar aqui a televisão. Como tem sido a sua estadia aqui em Manaus, especificamente nesse intercâmbio cultural entre Bélgica e Brasil, em específico tratando basicamente da Amazônia e da nossa cultura? Obrigado. Então, eu vou dizer que para mim já é a quarta visita em Manaus. Nós tentamos fortalecer a nossa presença de desenvolver contatos aqui no estado de Amazonas. Mas, como o senhor já disse, essa vez o foco da minha visita é mais cultural. Porque ontem à noite, nesse teatro da Amazonas, que é um dos prédios mais bonitos que eu já vi na minha vida, nós organizamos com o governo do estado um concerto de música clássica. E com essa excelente orquestra sinfônica do teatro, que é de um alto nível... É um nível excelente mesmo. Sim, sim, sim. Nós oferecemos, apoiamos a presença de duas sopranos. Duas sopranos que são vencedoras de um concurso de música clássica na Bélgica, mas que é considerado como um concurso, um dos mais importantes no mundo, e que se chama concurso Reina Elizabeth da Bélgica. E uma das vencedoras é belga, a outra é coreana. Então, as duas cantaram juntas com a orquestra sinfônica, na presença de um público maior, muitas pessoas, inclusive o governador. Então, para mim, foi uma noite bonita e eu acho que, através da cultura, podemos lançar outras iniciativas, criar laços especiais entre os nossos países. E no âmbito da educação, imagino que pela quarta vez que o senhor vem aqui à cidade de Manaus, deve ter, assim, algo adiantado nessa área também, nesse intercâmbio educacional. Sim, eu vou dizer, para nós, tem duas coisas prioritárias nesse contexto. Então, o setor portuário, o setor dos transportes, e também a pesquisa e a cooperação científica no setor do meio ambiente. Eu vou dar um exemplo, durante a minha visita aqui, tivemos contatos com a Universidade Federal e a Universidade Estadual da Amazonas. E, um exemplo, a Universidade Federal já tem uma cooperação com uma das nossas universidades, de Liege, e vai iniciar um programa em comum com a Universidade Livre de Bruxelas. As Bruxelas sendo a capital da Bélgica, também um pouco a capital da União Europeia. Nós dizemos isso muitas vezes. E esses programas são focados sobre o setor dos transportes, o setor portuário e o setor da gestão das hidrovias. E, evidentemente... Estratégico para a região, muito estratégico. O governador ontem me disse que o estado tem 22 mil quilômetros de hidrovias navegáveis. Sendo de um país pequeno como a Bélgica, eu fiquei muito impressionado. Impressiona mesmo. São as nossas estradas naturais que precisam realmente de intercâmbio e desenvolvimento. E agradeço a participação. Joseph Smets, embaixador da Bélgica no Brasil, está aqui com a gente no Agora, fazendo visita na TV em Tempo, trazendo boas notícias desse intercâmbio, não apenas cultural, mas também tecnológico e da área de educação e investimentos, principalmente em logística e transporte aquaviário. Prazer tê-lo conosco. Tenha um ótimo dia. Muito obrigado, muito obrigado. Muito bem. Você de casa, que se liga com a gente, obrigado pela audiência. Este é o Agora, o programa da comunidade. Márcia Lasmar está chegando, trazendo mais informações. Marcinha, é com você. Deixa comigo, Amaral, são 11 horas e 46 minutos e, enfim, a gente vai trazer pra você as informações, atualizar as informações sobre aquela situação do bebê que supostamente foi jogado pelo próprio pai no Rio Negro. E a gente vai trazer essas informações agora com a repórter Priscila Gama na tela. Olá, Priscila. A mãe do bebê, Cleudes Moraes, foi ouvida na DHS nesta quinta-feira. Mas para o delegado, apenas a versão de Cleudes não é suficiente para a conclusão do inquérito. A gente precisa que o rapaz se apresente, né? Por quê? Porque ele vai ter condição de nos trazer maiores subsídios, porque existem alguns desencontros no depoimento dela. O advogado da vítima explica o motivo de não ter molhado os documentos e diz que ela não teve participação no crime. Ela não chegou seca na delegacia, tanto que o vigia do porto vai poder confirmar essa informação do porto onde ela chegou. Com relação aos documentos secos, etc., porque tudo estava dentro de uma bolsa, dentro do barquinho onde eles estavam. Estava tudo lá, então não tinha. Isso não caiu no Rio. Ela que foi jogada no Rio por ele, mas somente ela. Não tinha celular com ela, não tinha documento, não tinha nada. Estava tudo dentro da bolsa, tanto da criança como na própria bolsa dela. Josias Alves, suspeito de ter arremessado o próprio filho de quatro meses no Rio na última sexta-feira, já foi localizado, mas ainda não foi preso. Até esse primeiro momento ela é vítima, segundo ela conta, ela é vítima. Entendeu? Mas agora, é possível do caso ter reviravolta? É possível. Está acontecendo isso? Ainda não, a gente não sabe ainda. A gente tem outros depoimentos nos autos que foram prestados pela família do Josias, mas são depoimentos que apenas refletem o pai dedicado que ele era, refletem o fato dele não ser usuário de droga, dele ser uma pessoa de bem, trabalhadora, né? Mas sobre os fatos mesmo, nós só temos a versão dela. Isso prejudica um pouco. Além desse crime, a polícia investiga também se houve tentativa de homicídio contra Cléudios Moraes. Para mim, ainda não foi explicada a situação dos documentos. O advogado vem e diz que estava dentro de um barco, ela se jogou, nadou até a beirada, aí voltou para pegar o barco. O barco foi para a beirada. Como é que foi isso? Como é que ela viu de novo, reaviu os documentos? Como é que ela resgatou esses documentos? Ainda não explicou. Eu acho que ainda não explicou. Aí ele diz aí que ela se jogou e os documentos ficaram junto com o celular no barco. O barco apareceu, o homem apareceu, ninguém apareceu. O barco, ninguém sabe cadê. E os documentos, ela voltou e pegou como? Como foi que ela pegou esses documentos? Se estavam dentro do barco onde ela estava junto com o Josias? Está difícil, a situação está bem complicada. Eu acho que o Josias precisa se explicar, precisa aparecer para se explicar e tentar deslinchar essa situação toda, porque tem muita história mal contada nisso tudo. Muita história mal contada. E só a versão dos fatos que o Josias vai dar no inquérito policial para o delegado Ivo Martins é que vai explicar a situação e tirar, afinal de contas, essa responsabilidade. Eu acho que ele precisa entender que as coisas podem ser explicadas. E como o próprio doutor Ivo está dizendo ali, eu só tenho uma versão dos fatos. Por enquanto, ela é a vítima. Por enquanto, ela tem um histórico policial que fala contra ela. Infelizmente, isso é que está acontecendo, Amaral. Mas, Amaral, você disse que ainda não encontrou uma explicação para a questão dos documentos. Eu tenho uma explicação e o Ricardinho tem mais ainda. O nome disso é Mágica. Mágica. Cai dentro d'água, nada a 800 metros, deixa o documento no arco e chega lá e está tudo sequinho. Nadou no escuro, com um monte de roupa que molhou, ficou pesada. E aí, ela apareceu na delegacia a primeira vez. Essa imagem que você está conferindo aí, olha, essa imagem aqui. Foi a Marquilze Pereira que pegou ainda essa imagem no sábado, no dia seguinte que aconteceu a situação. Ela estava com lata de leite na mão, com a bolsa da filha ali, enxuta também. Olha aí a bolsa. E uma série de coisas que não se explica. É a Mágica. Ok, é a Mágica. Só se for isso, gente. Mágica. E a gente está falando da vida de uma criança. A questão é muito séria. A questão é muito séria porque tem uma terceira pessoa que é o pai. O pai está desaparecido, ninguém sabe onde ele está. O delegado da Especializada em Homicídios e Sequestros disse que o caso ainda não pode apresentar para uma reviravolta. Enquanto isso, está o corpo de bombeiros ocupando uma equipe fazendo buscas, porque a criança pode, inclusive, não estar no Rio. Tem toda uma questão a ser explicada nessa história. E que, infelizmente, a gente só tem, por enquanto, a versão da mãe. E é por isso que a Especializada em Homicídios e Sequestros está em busca do pai. Ele precisa se pronunciar. Se estiver vivo, é claro que nem essa informação a gente tem confirmada ainda. Se estiver vivo, precisa se entregar e se pronunciar, contar a versão dele. Enfim, se foi realmente isso que aconteceu, ele tem que ser responsabilizado. Vamos ir em frente com, agora, o programa da sua comunidade, trazer destaque de comunidade. Moradores lá do Parque São Pedro, na zona oeste da capital, estão insatisfeitos. Mas muito insatisfeitos com a situação em que o bairro se encontra. Dá para colocar umas imagens aqui, Cristiano, rapidinho? Só para a gente mostrar aqui as ruas esburacadas, o total abandono, a coleta de lixo inadequado, ou seja, um problema sério compartilhado por esses moradores ali do Parque São Pedro. E essa é uma imagem marcante, né? Crianças dentro de uma tubulação ali de esgoto. Olha só, olha só o risco e o perigo. São imagens fortes que a gente vai acompanhar na reportagem. Daqui a pouco a gente vai comentar também uma outra situação. Coloca a reportagem no ar, diretor. A bola é o único lazer dessas crianças que inocentes não sentem a dificuldade que passam. Uma das problemáticas aqui do bairro é a questão dos bueiros. A maioria é a céu aberto. Um risco para as crianças aqui do bairro. A gente entra no bueiro, assim, às vezes até se machuca. Entrei no bueiro uma vez, meu pé ficou todo cheio de micose. Sem proteção, o local vira brincadeira perigosa. O contato com a água contaminada pode trazer doenças. O cenário fica no Parque São Pedro, zona centro-oeste de Manaus. As ruas também estão esburacadas. Os moradores precisam jogar barro na rua para não ficar isolados. Olha, a gente está sofrendo já há muito tempo mesmo. Só que, como vocês viram, olha a buraqueira na nossa rua. Temos também falta de asfaltamento. Que recentemente a prefeitura veio, colocaram só até ali na Rua da Paz. De lá para cá, esqueceram. A minha casa faz frente e faz fundo. Só que aí atrás os bueiros não têm tampa, então, na hora do almoço, é muito fedor, né? Então, o pessoal que mora aí atrás, eles são bem mais prejudicados nesse sentido aí. E aqui, é como vocês estão vendo. Passo a limpeza, se fazem a mão em um disse. Por falta do asfalto, os ônibus deixaram de passar. Por isso, esta dona de casa anda a dois quilômetros até a parada para pegar o coletivo. Parou de passar ele. Aí, a gente vai lá na Torquato, pega lá, sai daqui às 5 horas da manhã, com medo, assim, de assaltar a gente, né? Aí, sai às 5 horas da manhã, desse negócio difícil de ônibus para entrar cá. A gente vai pegar lá na Torquato. Esta estudante conta que os bueiros servem também como esconderijo para os bandidos. É que eles usam os bueiros para se esconder, ou qualquer casa abandonada que eles verem, eles também invadem. É muita, é sem segurança, não tem, é dificilmente de ver uma viatura por aqui pelo bairro, principalmente depois das 10 da noite, né? Que eu estudo à noite, quando eu desço, é o maior medo que é muito bandido e nenhuma segurança. Outro problema aqui é este poste de iluminação. Então, inclinado, ele pode cair a qualquer momento em cima das casas. Já fizemos denúncia, eles falaram que não podem vir trocar agora porque vai abalar a estrutura da casa, eles não vão se responsabilizar. Então, nós estamos correndo o risco, porque se ele tombar, ele vai cair em cima da minha casa. Aí tem criança e nós nem podemos sentar à tarde aqui porque nós ficamos com medo. E além disso, vocês podem filmar lá, ele está pingando o óleo direto, corre o risco de explodir a qualquer momento. É muito problema para um lugar só, né? É muito problema reunido em um único local, mas faz sentido. Para quem não lembra, Parque São Pedro é a antiga invasão da Carbras, que hoje é bairro. E por se tratar de um bairro, ou seja, por ter recebido serviços de urbanização, é necessário que a prefeitura chegue lá também com todo o reparo fundamental para melhorar a qualidade de vida da população. Essa é uma imagem forte e que eu chamo a atenção dos pais, né? Curumim não nasce do nada. Curumim não estreia não, meu amigo. Curumim tem pai e tem mãe. E pai e mãe que deixam um moleque desse dentro de um bueiro como esse, pelo amor de Deus, é uma falta de responsabilidade. Não é porque o bueiro não tem tampa que o pai vai deixar o menino entrar lá dentro do bueiro, correr o risco de ser levado aí no meio de uma chuva, de uma enxurrada, embora e morrer. Essa é que é a grande realidade, né? Porque está sem tampa que eu vou deixar o menino ir para lá. É uma responsabilidade que tem os pais. Agora, a responsabilidade da prefeitura é colocar tampa nesses bueiros. E não é só isso. Um bueirão, esse aí, aliás, esse é um dos maiores que eu já tinha visto até hoje na minha vida aqui nos bairros da capital. Esse tem uma boca grande, vê se é um bueiro guloso. Quer ver? Volta lá a imagem, Cristiano Loureiro. Não é brincadeira não, não é economizaram não na boca desse bueiro. Eu acho que estão esperando. Isso aí é um negócio sério, viu? Isso aí é um negócio sério, né? Não é um bueirinho, não. A gente está falando de algo que foge dos padrões. Eu nem sei como é que... Eu acho que alguma coisa ia ser colocada aqui nessa base, viu? Até para fazer uma tampa, Marcelo Asmar. Eu tenho uma sugestão. Para mim, era um chafariz. Porque não é possível, bicho. É uma coisa enorme, aberta, céu aberto. E aí dentro tem fezes, minha gente. Isso é um esgoto, né? E a gente vê a criançada aí pisando, aí entrando, treloso. Menino é assim. Menino tem que brincar o tempo todo ali no que é pior, né? O Curumim, ele só está feliz se ele se meter no buraco menor que tiver para poder provar para todo mundo que ele é o corajoso, é o valente. E como o Amaral muito bem eu disse, quem tem que fazer o controle da situação é o pai e a mãe. A gente vê ali que não só nesse bueiro, mas teve um outro lá também com uma tampa assim meio quebrada, que ele foi lá, se esguerou lá e entrou no bueiro e aí é outra história também. E sabe o que me chamou a atenção, Amaral, do depoimento dessas crianças aí para o nosso repórter Diego Cativo? A gente não tem outro lugar para brincar. Para brincar é aqui. Agora olha só a situação desse poste. Porque falta praça, né? Falta área de lazer para essas crianças. As crianças precisam gastar essa energia, Amaral, fazendo esporte. E tem que ter praça e tem que ter área de lazer para isso. O poste presta a cair, né? Está tão inclinado que o transformador começou a vazar óleo. Daqui a pouco o transformador esquenta e explode, aí vai faltar energia e aí? Não dá para fazer uma manutenção preventiva, ir lá, trocar o poste, mudar o transformador dessa área. Tem que fazer, tem que fazer. É obrigado a fazer. Faz parte do contrato de prestação de serviço. Se esse poste cai em cima da casa, pode acontecer um prejuízo muito maior. Aliás, pode acontecer de vidas serem perdidas e pessoas morrerem por conta disso. É uma questão séria que a Eletrobras Amazonas Energia precisa cuidar. A outra parte é a que diz da infraestrutura geral do bairro. Está na hora já de colocar no planejamento, está na hora de ter no planejamento um mutirão de obras para recapiamento de toda a área do Parque São Pedro, incluindo, por exemplo, essa mega tampa de bueiro aqui e as outras tampas que precisam ser recolocadas. Ontem nós mostramos aqui no programa uma situação muito parecida lá no Nova Vitória, só que lá não tem bueiro desse tamanho não. E aí entrou uma verdadeira polêmica, né? Porque para a Seminf não é responsabilidade dela, porque lá tinha rede de esgoto. O problema do esgoto não é responsabilidade da Seminf, é responsabilidade da Manaus Ambiental. E aí nós fomos ouvir os dois, porque o técnico da Seminf que estava lá no local não soube explicar. E aí nós entramos em contato com cada um em específico para saber o que cabia a cada um resolver. A Manaus Ambiental disse que tem sim uma área de coleta de esgoto na Nova Vitória e que ia mandar hoje uma equipe até lá para fazer o levantamento das necessidades e quem sabe resolver o problema. Mas o problema maior, vou dizer qual é, e a gente até falou sobre isso aqui ontem, é que tem morador ligando a rede de esgoto da casa dele na água pluvial, naquele duto, naquela manilha, naquele bueiro de água da chuva. E aí o problema é esse, é que um vai ficando fedendo e o outro que era para receber o esgoto não recebe. E aí tem que se corrigir isso. E para corrigir tem que partir de uma ação conjunta da Manaus Ambiental com a Prefeitura de Manaus. E aí eu espero que dessa forma esteja esclarecida a situação. São 11 horas e 59 minutos, Marcelo Asmar, pois não. Deixa eu só dizer aqui o que foi que a Semif respondeu para a gente, a Eletrobras também com relação a essa questão do poste. Ah, muito bem. A Semif disse para a gente que vai, que já está aí na programação, e que vai tentar fazer ali o reparo dessas vias ali do Parque São Pedro o mais rápido possível. Para estar trabalhando no Parque São Pedro, Parque Achuelo e Parque Solimões. E vai fazer um mutirão no Jesus Me Deu. Parque São Pedro, uma equipe da Semif, realiza ainda um grande serviço de drenagem profunda na rua Chapuri. Agora, sobre a Eletrobras, está dizendo que vai mandar uma equipe no local para fazer a troca do poste o mais rápido possível. Essa é a nota aqui da Eletrobras, distribuição Amazonas, Eletrobras Amazonas Energia. E diz que qualquer problema no sistema elétrico tem que ser ligado para o call center 0800 701 3001. Então, isso é o que eles estão dizendo, que vão tentar fazer a troca do poste o mais rápido possível. Marcelo Asmar, ainda falando sobre o Nova Vitória, o diretor Ivan Nascimento aqui fez um questionamento muito importante, viu, diretor? Eu lembrei de algo que pode solucionar de uma vez por todas esse problema. Você, por exemplo, que está no Nova Vitória, e que está tendo um problema com relação ao escoamento do esgoto. É fácil saber se na sua rua tem a rede de coleta de esgoto. Como é que você vai saber disso? Não tem a sua conta de água? Se na sua conta de água, além da taxa de água, tiver cobrando ali a taxa de esgoto, que é uma taxa de 100% em cima do valor da taxa de água, se tiver cobrando, significa que na sua rua tem a rede de coleta de esgoto. E aí, o que você faz? Não é você que vai lá abrir, cavar e ligar o seu tubo na rede de esgoto. Você solicita da Manaus Ambiental a interligação do esgoto doméstico da sua casa à rede de coleta de esgoto, que é a Manaus Ambiental. Vai lá e faz isso, porque certamente se você paga, você tem direito. 12 e 1. Marcelo Asmar está chegando aí rapidamente para trazer dica especial para você que nos acompanha na capital. Obrigado pela sua audiência de todos os dias. Marcelo Asmar é contigo. Eu sempre estou aqui falando de varicel, mas hoje eu não vou falar. Hoje quem vai falar é a Gabriela. Olha só. Eu sou dentista e trabalho o dia inteiro sentada. No final do dia, eu sentia muitas dores, peso, cansaço nas pernas por causa das varizes. Experimentei esses cremes para as pernas, mas nada adiantou. Aí vi na televisão varicel e resolvi experimentar. Passei o creme, tomei o comprimido e hoje eu estou ótima com varicel. Viu? Para combater as dores nas pernas, aquela sensação de peso, cansaço provocados pelas varizes, é só associar varicel comprimidos ao varicel creme e pronto. Varicel comprimidos também alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas, pois ajuda a combater os sintomas da prisão de ventre, que é um dos principais causadores de hemorroidas. A linha varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica, Farmabem. Amaral é com você. Obrigado, Marcelo Asmar. 12 horas, 2 minutos, uma boa tarde para você com Lucas Moura e Banda. Já, já a gente volta depois do intervalo com mais informação. É com vocês. Vamos, gente. Vem! Mas se losgam a mim, só tem eu. Safadinho e pegador, só tem eu. O playboy que tira a onda, só tem eu. O sonho de tudo que mesmo querendo ser eu. Mas se losgam a mim, só tem eu. Safadinho e pegador, só tem o playboy que tira a onda, só tem eu. O sonho de tudo que mesmo querendo ser eu. Eu te falei, eu sou um cara de seu lado. Eu sou o rei, eu tô na perna, tô ligado. Amorador, amorador, amorador. Amorador, tem o dono do meu lado. Quem me conhece diz que eu sou homem, safado. Mas se losgam a mim, só tem eu. Capaz e pegador, só tem o playboy que tira a onda, só tem eu. O sonho de tudo que mesmo querendo ser eu. Mas se losgam a mim, só tem eu. Capaz e pegador, só tem o playboy que tira a onda, só tem eu. O sonho de tudo que mesmo querendo ser eu. Vem! Mas se losgam a mim, só tem eu. Safadinho e pegador, só tem o playboy que tira a onda, só tem eu. O sonho de tudo que mesmo querendo ser eu. Mas se losgam a mim, só tem eu. Safadinho e pegador, só tem o playboy que tira a onda, só tem eu. O sonho de tudo que mesmo querendo ser eu. Mas se losgam a mim, só tem eu. Safadinho e pegador, só tem o playboy que tira a onda, só tem eu. O sonho de tudo que mesmo querendo ser eu. Mas se losgam a mim, só tem eu. Safadinho e pegador, só tem o playboy que tira a onda, só tem eu. O sonho todo que vê, tudo quer é seu